E aí cara, a gente tá fazendo uma caminhadinha aqui Na boa, cachorro ali curtindo, a defesa Olha o Luluca preso, olha lá As folhas, olha o rapaz Uma latinha de refrigerante Segura aqui, olha Mostra ela aqui pra câmera, pra negada ver Olha aí, maluco Aqui tá amassada, aberta Se liga Tá, pô Tá, pô Uau, cara que brado com a cola da vida.